Oi pra você que tá aqui no canal Umbanda Boa luz? Acho que sim Oi pra você que tá aqui no canal Umbanda na minha vida Eu sou a Pérola de Emanjá Me segue nas redes sociais, é tudo Pérola E Emanjá, não esquece de acessar O nosso site umbandanaminhavida.com.br Pra ter acesso aos nossos produtos Vira membro macumbeiro E também deixa sua opinião Sobre o tema de hoje Aqui embaixo Nos comentários, e hoje está aqui Comigo o Denis também Segue ele também nas redes sociais E hoje a gente vai falar A respeito da Umbanda Raiz E Umbanda Nutella Que é um assunto que tá Rolando bastante aí nas redes sociais E aí a gente pensou Vamos deixar o nosso ponto de vista? Vamos Eu vou passar a bola aqui pro Denis Pra ele passar o ponto de vista dele A respeito desse assunto Umbanda Nutella e Umbanda Raiz Eu tava fazendo umas reflexões De novo, peguei um espelho Fiquei olhando bem pra ele Fazendo uma reflexão de mim mesmo E tava pensando no seguinte As pessoas não entenderam o sentido De Raiz Quando você vai Por exemplo Usaram Eu vi um vídeo que usaram A batata doce Como exemplo da Raiz E a Nutella Nutella, né? Que é outro humano Quando você vai, por exemplo Pegar uma batata doce Você tem um trabalhinho, né? Você vai Ou você vai à feira Você compra uma batata doce, né? A batata, a Raiz Ou vamos supor Que você tenha plantado Na sua casa Você vai ter um trabalhinho Você vai ter que puxar da terra A batata doce É gostoso pra caramba Vai comer a batata doce Tudo metáforas, tá? Isso aí não é Tô usando metáforas Porque eu vi que usaram Metáforas também E você Colhe a batata doce Você come Tem um trabalhinho pequeno Tirar da terra Aí você vai comer uma Nutella Você vai no mercado Você compra lá O seu potinho de Nutella Mas vamos supor Que não tenha Nutella E você tem muita vontade De comer Nutella O que você tem que fazer? Fazer a Nutella Certo? Certo Vamos fazer a Nutella Pra fazer a Nutella O que você precisa? Daí eu fui olhar lá No Pai Google Que ele é muito requisitado Atualmente o Pai Google Sabe de tudo Então você precisa Lá da Avelã Pra fazer um creme de Avelã Então vamos lá Vamos ser um Eu sou Nutella Mas eu vou fazer A minha Nutella Aí é bacana Você vai fazer a sua Nutella Então você vai lá E você tem que pegar a castanha Quebra a castanha Tira a Avelã Mas pera Onde é que tem a castanha? É num pé de... É numa árvore, né? É, numa árvore Aí você desce lá O tronco da árvore O que você encontra No tronco da árvore? A raiz Putz A raiz tá lá Aí vamos pular essa parte então Vai, ficou chato Porque tem raiz Vamos usar o cacau Aí você vai Vamos pular pro cacau Pra fazer o chocolate Pra o creme de chocolate Você põe avelã Você tritura Todo aquele trabalho Aí você vai Vamos lá pegar o cacau O cacau é um fruto Você vai pegar a semente dele Mas pera aí O cacau dá onde, meu? Também, numa árvore Aí a árvore também tem raiz Caramba, tá ficando difícil, hein? Então vamos fazer o seguinte Vai, vamos sair um pouco Vai leite, né? Na Nutella vai leite Você usa leite Lá na Nutella Então vamos lá A vaca Pô, a vaca não tem raiz, hein? Mas olha só A vaca não tem raiz Aí a vaca não tem raiz Agora vocês nos pegaram, né? Mas o que a vaca come? É o capim, né? Pô, tu capim tem raiz Caramba O negócio aqui é o seguinte A raiz Ela é a base É o que te fortalece É o que te sustenta É a estrutura, né? Também das árvores É isso Quanto maior a árvore Maior a raiz Exatamente Quanto mais alta a árvore Mais forte Mais aprofundada Tem que ser a sua raiz É o que te mantém de pé É o começo de tudo É o que te fixa no chão É o que te dá uma base sólida Pra tudo É a raiz É nesse sentido Que a gente fala De raiz Eu mesmo Eu... Gente, quem que não gosta de Nutella? É gostoso demais Só que assim É muito fácil É muito cômodo Por exemplo Vamos a um outro exemplo diferente Vai É... Vamos supor que eu resolva ensinar o meu filho a nadar Eu não sei nadar, tá? Eu tenho medo de água Não sei nadar Mas vamos supor que eu resolva ensinar o meu filho a nadar Se eu passar um curso teórico pra você pra ensinar a nadar Aí vamos supor que tem um dilúvio aí e você precisa nadar Você vai saber nadar? Você vai ter que dar umas braçadas Você vai ter que se esforçar Vai ter que engolir um pouco de água, se afogar um pouco Exatamente E a gente precisa de treino Sabe? Treino, experiência Você tem que vivenciar Eu não sei nadar E curso teórico de como nada Pérola nada muito bem Pérola fazia mergulho Andava lá embaixo, subia Parece um peixe, né? E ela me ensinou como é que fazem algumas coisas Prende respiração A forma que você faz A teoria, eu sei nadar Na teoria Joga numa piscina pra você ver Olha só uma pedra Eu vou parar lá no fundo Eu não sei nadar Eu nunca pratiquei Eu nunca treinei Não é isso? Exatamente Então é experiência É vivência, sabe? E não é algo ruim Gente, é aquele negócio Teoria É legal É gostoso você ter conhecimento Mas assim Só o conhecimento Sem a prática não basta Você tem que Tem que ir à luta E eu vi Teve um Não importa quem Mas comentaram assim Não, porque assim Se o meu filho sofreu Eu não quero que o meu filho sofra Se eu sofri, né? Se eu sofri Eu não quero que o meu filho sofra Isso, é verdade Se eu sofri Eu não quero que o meu filho sofra Eu quero que ele pule essa etapa Eu posso passar os meus valores pra ele Sabe? Os valores que eu adquiri na minha vida Sofrendo, aprendendo na marra Eu posso passar De fato, você pode passar Só que assim Você vai passar todos os valores Só que ele não vai ter Experienciado Ele não vai adquirir força Ele não vai ter o Sabe? Aquele macete Mas assim Aprendizado, no meu ponto de vista Não é sofrimento Você adquirir conhecimento Através das práticas Não só o teórico O teórico é muito bom Eu acho muito válido Só que você praticar Eu acho que é um outro tipo de experiência Exatamente E tem essa outra questão Que você disse, né? Da raiz Eu tento utilizar muito Ver o mundo espiritual De uma maneira Observando a natureza Ao nosso redor E a sequência Da natureza em si mesmo É claro que a gente Precisa passar pelos fundamentos Pode a gente até pular um fundamento Se a gente seguir um ensinamento De um pai Ou mãe Nossos, né? Mas Se a gente observar A questão da natureza Não existe uma árvore Crescendo a partir do tronco Ela sempre tem que ter a semente Tá? Sobre a terra Ter água Ter sol Para que então comece a nascer A raiz A primeira coisa que aparece É a raiz Que ela é o fundamento É por onde vai vir Todo o nutriente Para estruturar Toda a outra Parte Composição Daquela erva Ou daquela árvore O que for Se a gente for ver Dessa maneira E seguindo aqui Explicando para quem não sabe Do que a gente está falando A gente está falando De um banda Nutella E um banda raiz Que existem pessoas Que não concordam Com as formas De ensinamento Da um banda raiz Que na um banda raiz A gente experiencia Coisas que As pessoas alegam Que são ruins Porque Você literalmente Começa de baixo Para depois Você ir galgando E conquistando O seu posto Ali dentro do terreiro E outras pessoas Já acham que não é necessário Que a um banda Nutella Ela é boa Porque você não precisa Começar de baixo Você já pode começar de cima Mas não existe nada Na terra Que faça a gente conseguir Começar de cima Não existe primeiro O topo da árvore Para depois vir o tronco Para depois vir a raiz Essa é uma sequência Inexistente Não só na nossa vida Como também No plano físico No plano natural No plano espiritual A gente sempre precisa Ir crescendo Aos poucos E por isso Que a gente acredita Assim Ah É bem complicado No começo Quando você entra Na um banda Que você não sabe De nada Que inclusive Existem aquelas pessoas Mais mal intencionadas Que acabam Humilhando a gente Por conta da gente Não ter conhecimento Ou também existem Aqueles terreiros Que existe o fundamento Das funções Que você vai lá Para o terreiro Você tem que limpar O terreiro Você tem que limpar O banheiro Você tem que Varrer o chão Da casa E isso tudo Ajuda assim A estruturar Os fundamentos Da um banda Porque a gente Precisa ter Um amadurecimento Mental Para que quando a gente Alcance algo Ali mais para frente A gente consiga Prevalecer Com humildade Com respeito Porque sem isso A gente não consegue Praticar a caridade Que é o maior instrumento Da um banda Por isso que antes Da gente aprender A manusear a caridade A gente aprende A ser humilde Senão a gente Não consegue E a gente só Aprende ser humilde No plano que nós estamos Num plano onde a gente Só aprende pelos erros A gente não aprende Pelos exemplos A gente precisa Cair muito Para aprender Por isso que Se a gente fosse Mais sábio Quem sabe Mais para frente Quando a gente estiver Num outro patamar Evolutivo A gente consiga aprender Apenas pelos exemplos E ainda assim Continuar mantendo Uma conduta humilde Uma conduta correta Quem sabe Aí a gente possa Ter a oportunidade De poder realmente Desfrutar dessa Nutella Da forma como Ela pode ser desfrutada Mas o que hoje Eu vejo dentro da um banda É que quanto mais A pessoa não passa Pelos princípios E fundamentos Da um banda raiz Mais desnorteada Ela fica Mais ela fica Parece que Num mundo Totalmente paralelo Onde ela acredita Que ela é soberana E que ela não tem Que praticar o respeito Com ninguém E isso acaba Distorcendo todos Os valores da um banda E o que mais tem São pessoas Reclamando a respeito De atitudes De pessoas Que deveriam Dar o exemplo Dentro da religião Por isso que Sem a raiz A gente não Frutifica Precisamos Da um banda raiz Para a gente Poder dar bons frutos Infelizmente Até hoje O que eu vejo São das um bandas Que são ditas Nutella É que Elas não geram Bons frutos Só geram Pessoas arrogantes Pessoas prepotentes Pessoas que acreditam Que tem um poder Absoluto aqui E isso na verdade Não existe Por isso que Eu não largo A minha batata doce Além dela ser low carb Ela é fitness E emagrece Essa foi ótimo E você vê Que a raiz Leva até a Nutella Exatamente Da Nutella Você só vai para o mercado Você não acha Um pé de Nutella Aparece uma tampinha Branca Lá na árvore E aí tipo Pum Aparece pote de Nutella Olha um pé de Nutella Não tem Eu queria até Dar outro exemplo Dessa parte Do raiz É o seu desenvolvimento É o seu preparo Por exemplo Imagina você Que é fitness Você gosta de ir para a academia Alterofilista Puxar o peso E tal Aí vamos lá Você começa Quando todo mundo Que entra na academia Que inclusive Eu vou começar No meu patamar Pesinho de 5kg 5kg é peso para cada 2 pesos e 2kg Né Você começa Puxando um pesinho Você quer desenvolver seu corpo Um pesinho de 5kg Vai 2 É mancada Eu aguento 5 Levantar 3 vezes Você pega um peso De 5kg E você faz um exercício Você faz aquelas séries Lá de 15 15 vezes De 3 repetições Bom Você faz uma série E você faz aí Um determinado tempo Você faz aquelas séries Você levanta um peso Tal O que que vai acontecer? Quando você parar No dia seguinte Os seus músculos Vão doer pra caramba Você não está acostumado Certo? Por que que está doendo O seu músculo? Romperam as fibras Do seu músculo Pelo peso Que você puxou Você não está acostumado As fibras se rompem Você precisa De uns 2 dias De descanso Mais ou menos Pra que? Para as fibras Se reconstituírem Reconstituiu a fibra Você volta A fazer seu exercício Pega o mesmo peso E puxa E vai lá E aumenta a série E vai aumentando Gradativamente Chega uma hora Que você passa Esse peso Ó Já está legal Já não está mais doendo Tanto O que que aconteceu? Suas fibras Fortaleceram Você pode pegar Uma carga maior E aí você vai E vai aumentando 20 30 Daqui a pouco Você está levantando 50 quilos 100 quilos Nessa forma gradativa Você pega 50 quilos E puxa É a primeira vez Você está pegando O 5 já ficou lá atrás Você pega 50 quilos Você puxa E sua fibra Vai romper de novo Mas você está fazendo Sua série Rompeu sua fibra Você descansa 2 dias Ela se recompõe Mais forte ainda E daqui a pouco Você pega de novo 50 quilos Levanta E vai seguindo Nessa série Daqui a pouco Você está nos 55 Daqui a pouco Você está nos 60 quilos Aí pra dar uma lembrada Quando você estiver Nos seus 60 quilos Puxando aqui Ó Pega aquele pesinho De 5 quilos E dá uma Ó É brincando O que aconteceu Suas fibras estão muito fortes Elas foram se fortalecendo No decorrer do seu treinamento Elas foram se fortalecendo Você é uma pessoa Mais forte fisicamente O mental não é diferente É treino Você vai se fortalecendo A vida não é diferente Isso é Isso é uma É a natureza humana Isso pra mim É raiz É fortalecer É ter uma base sólida É um treinamento Passo a passo É gradativo Você vai crescendo O seu entendimento Você vai aumentando A sua forma Assim Geral Uma forma geral Você vai aumentando tudo O seu conhecimento A sua força Isso pra mim Isso pra mim Não é sofrimento Isso é É um empenho É algo pessoal Agora Eu tô dizendo Que a Nutella é ruim Não É que nem eu vi um rapaz Assim falando Eu vi um vídeo Que ele fez assim A Nutella é uma delícia Mas é É gostoso mesmo Ainda mais pra mim Mas olha Você falou assim A Nutella é ruim É ruim gente Experimenta comer Nutella Todo dia Assim O seu Tegre 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 A longo prazo Gente Não é benéfico Agora se você vai pra raiz A batata doce A batata doce Se você comer todo dia Ela baixa o seu índice glicêmico Ela deixa estabilizado Faz com que aquela loucura Cabe dentro do seu organismo Pensa assim Numa questão mais aprofundada A Nutella é gostoso? É gostoso Faz bem Não Exatamente Não é nutricional Você não vive de Nutella Agora Pra você fazer A Nutella Você precisa de pelo menos Duas raízes Exatamente Três né Três por causa do capim Lá da vaca É Se você for esmiuçar o negócio mesmo Você precisa né A vaca Ela come capim Que tem raiz Quer dizer Pelo menos três raízes Você precisa Exatamente É É isso aí né É Acho que foi uma observação Bem simples assim E franca Pra quem aí Tá começando na Umbanda Conseguir entender Mais ou menos O nosso ponto de vista Nós acreditamos mais Nos fundamentos da Umbanda raiz Pois afinal Nós viemos dela E delas Saem bons frutos No Nutella Nunca vi sair uma fruta Um fruto Você ia brincar Não É Nunca vi um pé de Nutella É Então creio eu Que não deva Funcionar muito bem Mas Claro que a gente Sempre tenta respeitar Quem pensa de uma maneira Diferente É E é isso Desejamos muito A chefe Pra vocês Eu acho que se você gosta De Nutella Come Nutella É gostoso Não faz bem Você comer todo dia Mas é uma opinião minha Se você quer se sustentar A base de Nutella Vai em frente Você tem todo o meu apoio Depois manda uma foto sua Pra nós dar uma risada Assim Só pra der Manda pra gente Tá bom E assim Só lembrando A raiz Tudo Absolutamente tudo Precisa de raiz O ser humano O ser humano não tem raiz Não tem o pé no chão Mas a nossa espécie Ela Ela é feita pra comer grãos Grãos É raiz Tudo tem raiz A gente se sustenta Tudo A nossa força Tudo é raiz Tudo É E a gente A gente começou sendo Uma célula Uma célula ali Que se multiplicou Se dobrou E triplicou E tal E aí Quer que começar lá de cima Não dá né gente Não dá Gente Até pra gente nascer A gente precisou ser Aquela coisa invisível A olho louco É Não faz lógica Pra mim em particular Se você gostou desse vídeo Deixa like Deixa sua opinião também Aqui nos comentários A respeito do assunto Umbanda Nutella Umbanda Raiz O que você acha Qual o seu ponto de vista Mas é claro Também deixa o seu fundamento Do porquê Você concorda com um e outro Pra que a gente possa Ter um diálogo Uma conversa Quem sabe gerar mais vídeos Aí no futuro Pro canal Tá Não esquece de acessar o site UmbandaNamehavida.com.br Virar membro macumber Pra fazer parte aqui do clube Daí depois você virar membro macumbeiro Manda seu whatsapp Aqui nos comentários Pra te adicionar lá no grupo Beleza E é isso Muito axé pra você E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau